Bom, começando por uma palavra rápida aqui sobre a Water Services and Technologies, nós somos uma empresa de consultoria e atuamos em algumas áreas, nós temos três segmentos principais, que são os segmentos de serviços, onde nós prestamos serviços na área de recursos hídricos e com foco nos temas de hidrogeologia e também na própria hidrogeologia aplicada à mineração e também atuamos aí numa disciplina que nós, enfim, está começando a se tornar um pouco mais conhecida aí na parte de hidrogeotecnia. Temos uma área de produtos que envolvem softwares e alguns equipamentos de campo, sensores para monitoramento automatizado de nível d'água e condutividade elétrica e temos também, como o Patrick mencionou, uma área de treinamentos, onde nós oferecemos uma série de cursos, webinars como esse aqui de hoje, temos uma plataforma de treinamento de ensino à distância e algumas outras ferramentas, então, que podem ser utilizadas aí por aquelas pessoas que tiverem interesse. Então, aqui só um detalhamento aí na parte de serviços, então, hidrogeologia, gerenciamento de dados, que é uma área que a gente também vem atuando cada vez mais, tem se tornado cada vez mais relevante aí para as empresas em função da grande quantidade de informações que são geradas diariamente aí pelos diferentes motivos. Como eu mencionei, essa nossa, digamos, nova disciplina aí de hidrogeotecnia, onde a gente busca fazer essencialmente uma integração maior aí das disciplinas de hidrogeologia e geotecnia, e a parte de geoquímica, que também, obviamente, envolve a parte de hidrogeologia, então, hidrogeoquímica, se vocês quiserem, e também trabalhamos aí com, temos bastante foco na parte de modelagem, inclusive modelos de fluxo e transporte de contaminantes. Na área de treinamentos, então, como mencionei, aqui nós temos alguns temas que são mais comumente abordados, e como o Patrick mencionou, temos a nossa plataforma, então, de ensino à distância, que foi denominada aqui de Water Services and Technologies Academy. E temos também um canal no YouTube, onde nós disponibilizamos gravações de cursos e webinars, como esse aqui de hoje, dentre outros materiais. Na parte de produtos, como foi mencionado, nós somos representantes aqui no Brasil de duas empresas desenvolvedoras de software, a Waterloo Hydrogeologic, que desenvolve softwares voltados aí, então, para aplicações em águas subterrâneas e superficiais. Somos representantes também da Bentley, que desenvolve aí uma série de softwares para aplicações geotécnicas, e, finalmente, da Vanessing, que é uma empresa holandesa, então, que produz aí uma série de equipamentos que são utilizados no monitoramento aí, de monitoramento automatizado, de corpos hídricos superficiais e subterrâneos. Patrick, só te pedir aí para dar uma atenção na questão do mudo. Iniciando, então, o nosso tema, na questão de avaliação de poços tubulares. Então, por que realizar esses testes de desempenho? Bom, há várias razões. Se nós estivermos falando aí de novos poços, poços que foram instalados há pouco tempo, uma das principais razões para fazer esse teste é para se definir a capacidade operacional ótima, né, ou ideal de operação desse poço. Nós podemos também avaliar a capacidade máxima de bombeamento, embora a capacidade máxima não necessariamente vai ser a vazão ótima, né, de operação do poço. E, tão importante quanto, é uma maneira também de se avaliar como que o desempenho, né, ou a performance operacional de um poço, como que ela se comporta aí ao longo do tempo, né, se ela se mantém ou se ela sofre algum, né, ou pode sofrer algum tipo de perda, né. Então, nós vamos ver aí a questão dos ensaios escalonados, né, que é um teste que a gente considera importante que seja realizado periodicamente, né, em poços que se encontram em operação. Quando nós falamos em desempenho, né, de poços tubulares, né, ou de poços de captação, nós estamos interessados particularmente na questão das perdas de carga que existem entre o sistema hidrogeológico, né, ou o aquífero que está sendo explotado e o poço em si, né, então se nós fizermos uma, né, se for feito uma análise para um poço tubular qualquer, vai se verificar que o nível de água que é medido dentro do poço, ele é sempre mais baixo do que o nível de água que é medido no aquífero propriamente, né, principalmente aí no caso de poços revestidos, com tubulações metálicas, ou de PVC, seções filtrantes, etc. Então, o objetivo desse tipo de análise, né, o objetivo principal desse tipo de análise é justamente tentar quantificar essas perdas, né, ou seja, quantificar essa diferença que existe, então, entre a condição de carga hidráulica ou de nível d'água no aquífero versus o que nós temos dentro do poço. Essas perdas, elas são divididas em basicamente três coeficientes, que são esses coeficientes que estão listados aqui na esquerda, né, um que está relacionado com a perda, que se chama de perda linear no aquífero, que está relacionado com as, os coeficientes de perdas aqui relacionados ao rebaixamento no aquífero em função do bombeamento. Temos um coeficiente que é um coeficiente de perda linear do poço, que está relacionado com perdas que ocorrem aqui entre a parede da sondagem e os materiais que compõem o espaço, né, entre a parede da sondagem e a tubulação do poço, e temos o terceiro coeficiente, que é um coeficiente denominado de perdas não lineares do poço, que estão relacionados principalmente com a questão aqui do fluxo da água no caminho que faz entre o aquífero e a entrada aqui no poço, onde ele sofre um certo nível de turbilionamento, gerando mais, então, uma perda de carga no poço. Nós vamos ver que esses dois parâmetros aqui, o B1 e o B2, eles são normalmente tratados como um coeficiente, denominado B, e se representando o coeficiente de perda linear do aquífero, e o segundo, então, esse coeficiente C de perda não linear do poço. E a ideia da análise de desempenho, então, do ensaio que é feito para determinar a performance do poço, ele é focado justamente na determinação, né, ou na quantificação, então, desses parâmetros, né, desses dois parâmetros. O parâmetro B2, né, de perda linear do poço, ele está relacionado a danos que são causados ao aquífero, mais na zona limítrofe, entre a som, ou seja, na parede da sondagem, em relação ao espaço entre o poço e o aquífero, e são denominados, tratados, né, como efeitos skin effects, né, que são, então, esses efeitos relacionados a danos ocorridos na parede do poço durante a perfuração, e que são difíceis, digamos assim, de quantificar separadamente. A perda, então, não linear no poço, como eu mencionei, está relacionado com essa questão da fricção, né, causada entre, na passagem da água, né, da área externa do poço, passando pela seção filtrante para o interior do poço, né, e é denominado, então, esse coeficiente de perdas não lineares, e justamente por conta dessa dificuldade em se quantificar separadamente esse coeficiente de perda linear do poço, a gente acaba tratando, né, os coeficientes na análise de desempenho de poços, como sendo os coeficientes B relacionados com as perdas lineares do aquífero, e coeficiente C, então, com as perdas não lineares relacionadas ao poço. A forma usual para fazer esse tipo de análise é a realização de um ensaio de bombeamento, denominado um ensaio escalonado. Nesse tipo de ensaio, o que nós temos é a execução de bombeamento em um poço qualquer, né, em taxas variáveis e crescentes, né, então, uma regra geral é a gente pegar a vazão estimada do poço, ou conhecida, se for o caso, e partir de uma vazão equivalente a 50% daquela, e aí ir aumentando essa vazão de forma proporcional e medindo o rebaixamento, né, que é verificado do nível d'água no poço, durante esse período de, durante cada período de bombeamento, né, cada estágio desses aqui, ele tipicamente tem uma duração de pelo menos uma hora, mas o mais usual seria aí, né, você realizar esse bombeamento aqui por um período de duas horas, né, então, cada estágio aqui, né, seria realizado aqui por um período uniforme de duas horas, e normalmente o que a gente faz é que no último estágio, ou seja, naquele que corresponderia à vazão máxima ou vazão total do poço, então, esse bombeamento, ele é realizado até completar um período total de 24 horas, levando em consideração os estágios anteriores, depois disso a gente desliga a bomba e mede a recuperação, né, que não, enfim, tem uma outra finalidade aí em relação à caracterização hidrogeológica, mas para efeito da análise de performance do poço, nós estamos de fato interessados aqui nesses conjuntos de dados aqui, onde nós temos os pares de dados vazão versus variação de nível d'água, né, o menor número de estágio que nós precisamos ter para fazer esse tipo de análise com confiabilidade. São três estágios, e se tiver mais, quatro, cinco, não importa, na verdade, talvez torne aí a sua análise um pouco mais precisa. Bom, a partir desse tipo de abordagem, alguns autores, em particular, Jacob e Horbo, eles propuseram uma equação com a qual nós podemos trabalhar no sentido de obter uma estimativa dos dois parâmetros de perda, que são as perdas lineares representadas aqui pelo parâmetro B e não lineares representadas pelo parâmetro C. Então, esses dois parâmetros entram nessa equação em conjunto com a vazão de bombeamento do poço. Então, nós temos basicamente que nessa equação do lado esquerdo nós temos o rebaixamento verificado dentro do poço, sendo então uma função do parâmetro de perdas lineares do aquífero B multiplicado pela vazão, ou seja, as perdas do aquífero vão ser proporcionais à vazão, quanto maior a vazão, maior vai ser aqui essas perdas relacionadas aqui ao aquífero. E somadas, então, as perdas não lineares multiplicadas pela vazão novamente, porém, aqui a vazão ela está elevada a um coeficiente P, que seria um coeficiente de perda do poço, que é um valor empírico, muitas vezes adotado como 2, mas, na verdade, é um parâmetro que pode ser, que pode variar, bastante até, tipicamente ele ficaria aí nessa faixa de 1,5 a 3,5, e muitas vezes é adotado o valor 2 como um default, como um valor padrão para essa grandeza. Essa equaçãozinha aqui é o que a gente chamaria de equação do poço. Bom, conhecendo-se os... realizando o ensaio escalonado, nós podemos, então, extrair os valores desses dois parâmetros, desses parâmetros B e C, e a aplicação desta equação é que, uma vez que você determine essa equação para um determinado poço, que naturalmente vai estar situado, ou posicionado em um determinado aquífero, ou sistema aquífero, para qualquer vazão que você colocar nessa equação, você tem que obter o valor de rebaixamento esperado para aquela vazão. Então, você faz um teste, digamos, considerando três vazões, você verifica na prática qual é o rebaixamento associado àquelas três vazões, mas a partir dessa equação você consegue determinar o rebaixamento que será esperado para uma outra vazão qualquer que não tenha sido analisada. E isso aqui te dá o limite de operação do poço, porque naturalmente qualquer poço de bombeamento você vai ter uma coluna de rebaixamento ali disponível, que vai ser equivalente à diferença entre o nível estático do poço e pelo menos aí uns dois metros acima do ponto do topo da bomba, o que seria o crivo da bomba. Então, aquela vai ser a sua coluna de rebaixamento disponível. Conhecendo essa coluna você sabe utilizando essa equação que valores de vazão são realistas para a operação daquele poço e que valores vão exceder a coluna de rebaixamento disponível e vão desativar a bomba, vão chegar no crivo da bomba desligando a bomba e deixando de funcionar. Então, aí nós temos a nossa vazão máxima do poço. Bom, uma outra grandeza que nós conseguimos extrair com esse tipo de análise é um cálculo de capacidade específica do poço. Capacidade específica que é dada pela vazão dividida pelo rebaixamento. Normalmente, a gente trabalha com capacidade específica em termos de metros cúbicos hora de captação por metro de rebaixamento. Quanto maior a capacidade específica, maior a capacidade produtiva do poço, melhor o poço, vamos dizer assim. Claro que a gente pode fazer um cálculo pontual simples, pegar uma vazão qualquer de operação do poço e o rebaixamento e fazer esse cálculo e chegar num número de capacidade específica, mas o fato é que a capacidade específica também pode variar, ela vai variar, na verdade, vai variar com a vazão. Então, com o ensaio escalonado, nós conseguimos fazer uma análise um pouco mais abrangente, considerando não apenas um ponto, um ponto de rebaixamento versus vazão, mas pelo menos três ou quatro, e com isso a gente consegue extrair uma espécie de capacidade específica média ou representativa para o poço. Para a análise então de ensaios escalonados, nós temos essa análise voltada à questão da capacidade específica e temos um método chamado Rantush-Bierschenk que nos permite justamente obter aqueles valores ali dos dois coeficientes B e C. Bom, a capacidade específica, como eu mencionei, ela é dada pela vazão dividido pelo rebaixamento gerado no poço a partir daquela vazão e vai nos dar então essa ideia do quão produtivo um determinado poço é. No caso do ensaio escalonado, nós vamos repetir aquele procedimento de bombear e aguardar um certo nível de estabilização da curva de rebaixamento e então para cada par de dados aí vazão rebaixamento então nós vamos ter um valor de capacidade específica que nós podemos depois plotar de forma gráfica em algo desse tipo aqui. Então, aqui o que nós temos são justamente pares de pontos onde nós temos vazão em função do rebaixamento esses pares de pontos eles tendem a se alinhar você traçando aqui então uma 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 reta pelo gradiente dessa reta você consegue então estabelecer qual que é a capacidade específica daquele poço para várias vazões dependente da vazão bom, a premissa para esse teste é que o poço ele é bombeado a uma taxa constante então cada um daqueles estágios implica em que a taxa de bombeamento ela é constante durante aquele período e é um período que seria longo o suficiente para se estabelecer o equilíbrio no rebaixamento na verdade o que a gente obtém normalmente o que a gente pega é o início da estabilização da curva de rebaixamento é por isso que a gente usa costuma usar como prática o período de duas horas porque naquele período de duas horas nós já temos uma boa ideia do comportamento da curva de rebaixamento já na sua fase de estabilização e depois quando nós vamos fazer a análise como nós vamos ver aí no método de Rantuch-Bierschenk para o cálculo dos parâmetros de perda de carga nós podemos extrapolar aquela parte final da curva de rebaixamento para períodos de tempo além do que nós efetivamente bombeamos bom então aqui nós temos basicamente a definição dos dois parâmetros do B e do C o rebaixamento no poço então ele é resultado de uma combinação entre a redução na carga hidráulica pressão no aquífero isso aqui é o nosso parâmetro B e da perda de pressão em função do fluxo turbulento no poço esse aqui é o nosso parâmetro C bom para esse tipo de análise além da informação de vazão e rebaixamento nós precisamos conhecer também a geometria do poço de bombeamento então qual é o diâmetro da sondagem que foi feita para se construir aquele poço qual é o diâmetro da tubulação da seção filtrante e assim por diante ou seja o perfil construtivo do poço naturalmente é importante é um dado importante para que essa análise seja feita de forma adequada aqui nós temos só um é só um exemplo na verdade isso aqui é um poço que foi é um poço perfurado na formação Botucatu aqui no estado de São Paulo no interior do estado de São Paulo o vulgo o mais conhecido como Guarani Arcuífero Guarani e aqui é só um exemplo dessa questão da variação da capacidade específica que nesse gráfico está indicado aqui pelos pontos em preto conforme a gente varia a vazão então se nós quanto maior ou menor a vazão será maior ou menor o rebaixamento e e a capacidade específica do poço vai variar né em função desse desse comportamento né então aqui é é só um exemplo né pra dizer que ok a gente extrair um valor de capacidade específica pra um estágio qualquer desses aqui por exemplo esse aqui essa parte intermediária é mas é importante lembrar que esse valor de capacidade específica não vai ser exatamente o mesmo pra todas as vazões que você utilizar no poço né isso isso vai variar né e daí então a ideia de coletar aqueles pontos de dados né de maneira que a gente tenha um valor representativo aí pras diferentes vazões que você pode vir a operar aquele poço em relação a bom existe uma outra quer dizer uma outra grandeza que é justamente aquela que a gente menciona relativa a eficiência do poço né então a eficiência do poço ela é definida por essa equaçãozinha aqui aonde nós temos basicamente o as perdas relacionadas ao aquífero né que são dadas pelo coeficiente B multiplicado pela vazão dividido pela somatória das perdas do aquífero com as perdas do poço né e essas perdas do aquífero com as perdas do poço exatamente aquela equação do poço que representa o rebaixamento total verificado verificado no poço sendo que quanto menor o valor de C né o coeficiente de C de perda de carga no poço mais eficiente vai ser o poço né se nós não tivermos né numa situação ideal em que nós não tivéssemos nenhuma nenhuma perda de carga relacionada ao poço né o que seria digamos assim um poço perfeito nós teríamos uma situação aonde essa eficiência do poço seria então calculada como sendo de 100% né ou seja um poço perfeito ele não tem nenhum tipo de perda de carga então ele teria uma eficiência 100% mas tipicamente o que a gente vê são valores né de eficiência do poço bastante variáveis dependendo bom dependendo tanto do no caso de poços mais novos né de como que o poço foi construído do quão bem foi feita a sua instalação quão bem foi feito o desenvolvimento quanto no caso de poços mais antigos né o quão preservado se encontra aquele poço né e a gente sabe que na prática né os poços tubulares eles tendem a se deteriorar com o tempo às vezes até mesmo com questões de oxidação da parte metálica dos filtros com matação esse tipo de coisa e tudo isso resulta então nessa perda bom resulta no incremento desse parâmetro C né ou seja no aumento das perdas do poço e consequentemente numa redução da sua eficiência como eu disse o interessante desse tipo de análise é que ela pode ser feita né você pode realizar periodicamente um ensaio escalonado em um determinado poço a cada dois anos ou a cada três anos e você pode comparar o resultado de um teste com o teste anterior e comparar os valores aí dos seus parâmetros né de perda do aquífero e do poço e consequentemente a eficiência né e verificar se esse poço ele está mantendo a sua eficiência ao longo do tempo ou se ele está perdendo essa perdendo eficiência com o tempo o que tipicamente significa algum tipo de deterioração física no poço uma é claro que a questão de eficiência do poço é algo um tanto relativo né então nós temos poços por exemplo ou há poços por exemplo perfurados em em maciços fraturados de baixa produtividade que operam aí com eficiências bem baixas na ordem de 20 30% né mas via de regra o que se considera como uma eficiência mínima né adequada para um poço tubular qualquer seria uma eficiência da ordem de 70% né embora alguns autores mencionem eficiência mínima como 65 mas na prática é algo que vai realmente depender não apenas das características construtivas do poço mas também do tipo de sistema aquífero em que ele foi instalado aqui é um exemplo né de como com o incremento da vazão então esse aqui é aquele exemplo que eu mostrei anteriormente do gráfico né onde nós tínhamos ali os quatro estágios de bombeamento do poço começando com 35 metros cúbicos hora e aumentando gradativamente até chegar numa vazão no último estágio de 70 metros cúbicos hora o que o que a gente verifica com esse tipo de teste é que tanto a capacidade específica né lembrando né que é dada em metro cúbico hora por metro de rebaixamento ela vai decaindo conforme você ela vai diminuindo conforme você aumenta a vazão e o mesmo acontece em relação a a eficiência do poço né e isso é esperado porque esses esses parâmetros né capacidade específica eficiência do poço eles estão eles estão relacionados diretamente a vazão as perdas de carga e a vazão como nós vimos ali pela equação do poço bom como que nós fazemos então esse tipo de análise né e aí entra o método que foi mencionado de de Rantucci Bierschenk né que no caso método para o cálculo dos parâmetros de perda de carga do aquífero né representado pelo B e do poço representado aqui pelo parâmetro C essa equação aqui é uma equação um pouco mais digamos abrangente em relação àquela equação que nós vimos antes no sentido de que aqui ela abarca todos os estágios de bombeamento então basicamente nós temos aqui que o N né nós temos N estágios de bombeamento para cada estágio de bombeamento nós vamos então fazer aquele cálculo da vazão do estágio multiplicado aqui pelo parâmetro pelo parâmetro B levando em consideração esse parâmetro de raio efetivo do poço levando em consideração o tempo e aqui então nós vamos ter a perda do poço calculada como nós vimos o parâmetro C multiplicado pela vazão o N então representando cada um dos estágios do ensaio escalonado que que está sendo feito esse método de análise ele ele não não varia em função do tipo de aquífero então é um método que pode ser aplicado para qualquer tipo de aquífero confinado brilante livre poroso fraturado há sempre uma série de premissas associadas a esses métodos analíticos uma delas é que a extensão aparente do aquífero é infinita essa extensão aparente do aquífero a gente interpreta isso como sendo basicamente a área até onde avança o cone de rebaixamento ou a área de influência do poço nesse método temos ainda algumas outras premissas que o aquífero seria homogêneo isotrópico de espessura uniforme na área de influência do bombeamento a gente sabe que essas premissas idealizadas não ocorrem na grande maioria dos casos mas de todo modo é como é o que foi considerado na solução original desenvolvida para essa análise a superfície piezométrica horizontal antes do início do bombeamento então isso aqui é uma premissa básica na verdade de todo tipo de teste hidráulico que a gente faz em poço de que o poço ele precisa estar desligado e o nível d'água desligado a tempo suficiente para que o nível d'água tenha chegado pelo menos bastante próximo do que seria o nível estático antes da gente realizar o ensaio nós realizamos o bombeamento de forma escalonada sendo a taxa de bombeamento aqui elevada passo a passo uma outra premissa seria que o poço penetra completamente o aquífero e que o fluxo se dá de forma não estacionária ou seja a gente analisa a variação do rebaixamento no poço em função do tempo então para fazermos a interpretação desses dados nós precisamos ter os dados de tempo e rebaixamento para pelo menos três estágios de bombeamento aqui é só uma visão geral de como esse método funciona é uma solução gráfica como na verdade é o caso das soluções para os testes de aquífero que nós fazemos sejam escalonados ou sejam ensaios para determinar parâmetros físicos do aquífero e o que nós temos então aqui é um gráfico numa escala semilogarítmica onde o eixo do tempo está numa escala logarítmica o eixo do rebaixamento numa escala linear e aqui nós temos as nossas curvas de rebaixamento plotadas para cada um dos estágios o que nós fazemos é que o que nós fazemos e daí que entra a questão de pegar pelo menos o início da estabilização do nível d'água em cada estágio porque a partir disso quando a gente plota nessa escala nós conseguimos projetar aquele rebaixamento nós conseguimos projetar aquele rebaixamento para períodos de tempo além do que de fato nós bombeamos então se isso aqui fossem duas horas por exemplo quando nós fizermos o segundo estágio nós vamos considerar o rebaixamento o nível dinâmico digamos no segundo estágio após o período digamos de duas horas em relação ao que seria o rebaixamento projetado para o primeiro estágio para aquele mesmo período de tempo e essa diferença entre as duas curvas é da onde nós vamos extrair o valor de rebaixamento para aquele estágio de bombeamento e esse processo é repetido como eu mencionei o mínimo de estágio seriam três estágios mas nesse caso aqui um exemplo didático eles foram até seis estágios que é algo absolutamente incomum mas de todo modo a gente consegue então extrair um valor de delta S que seria o rebaixamento do nível d'água no poço para cada um desses estágios de bombeamento quando nós obtemos esses dados da mesma maneira como nós vimos ali para a análise dos dados de capacidade específica esses dados eles são plotados em um gráfico em um outro gráfico aonde nós temos pontos que representam pares de dados de vazão por rebaixamento específico o rebaixamento específico é o inverso da capacidade específica a capacidade específica é o Q sobre o S o rebaixamento específico é o S sobre o Q então nós temos esse parâmetro rebaixamento específico no eixo Y e a vazão no eixo X em escala linear esses pontos eles vão se alinhar eles vão se posicionar digamos assim ao longo de uma reta e quando a gente traça essa reta de forma semelhante ao que nós vimos para a capacidade específica a partir do gradiente dessa reta nós vamos extrair o valor de C que são as perdas não lineares do poço e no ponto aonde essa reta cruza o eixo Y na origem aqui do gráfico no ponto zero aqui do eixo X esse ponto então de intersecção daquela reta com o eixo Y aonde o X ou a vazão no caso é igual a zero isso aqui nos dá o valor de B que é então o coeficiente de perdas lineares do aquífero ou seja nós obtemos os valores de B e C de forma gráfica e não e não simplesmente por um cálculo matemático aqui nós temos um exemplo desse tipo de ensaio utilizando o software aquifer test que principalmente agiliza bastante esse tipo de análise esses ensaios na sua grande parte então não conta pra ela não só cai entre nós eu vou dar muito aqui já me apareceu bom vamos lá então o aquifer test é uma ferramenta que agiliza bastante esse tipo de análise de interpretação aqui nós temos aquele exemplo que nós vimos com seis estágios então nós temos a vazão aqui aumentando com o tempo bom e aí da mesma forma nós temos a vazão variando com o tempo e aqui da mesma forma nós temos aqui as curvas de rebaixamento para cada um dos estágios ao longo ao longo do tempo nós fazemos então aquela análise que eu mencionei e aqui a gente vê claramente a questão da extrapolação da curva de rebaixamento para frente para um período de tempo posterior àquele estágio de bombeamento e é daqui então dessa diferença entre essas entre as duas curvas de rebaixamento é onde a gente extrai então o valor de rebaixamento para cada ou delta S para cada um dos estágios e a partir a partir disso nós temos uma análise aquela análise gráfica do rebaixamento específico em função da vazão normalmente os pontos eles tendem a ficar muito bem alinhados nesse exemplo tem um ponto aqui que está saindo um pouco de toda forma por essa análise gráfica então nós extraímos aqui os valores de base no caso do software aquifer test isso é tudo feito de forma automatizada nesse exemplo que nós vimos nós obtivemos aqui um valor de 3.15 10 a menos 3 para o coeficiente de perdas lineares do aquífero de 1.35 10 a menos 7 dias ao quadrado por metro a quinta são as unidades diferentes mas para o coeficiente então de perda coeficiente de perdas não lineares do poço nós jogamos isso naquela equação que nós vimos que seria a equação do poço nesse caso o valor de p foi adotado como 2 ou seja nós temos que o parâmetro b é multiplicado pela vazão e somado com o parâmetro c multiplicado pela vazão ao quadrado e aí utilizando essa equação nós podemos para qualquer vazão que nós queiramos analisar nós podemos nós podemos calcular o rebaixamento esperado para aquela vazão essa equação também pode ser escrita na forma de capacidade específica do poço e a eficiência do poço como nós vimos vai ser igual as perdas do aquífero que seria o coeficiente b multiplicado pela vazão dividido pela própria equação do poço e multiplicado por 100% então isso daqui vai nos dar a eficiência do poço em um percentual no nosso exemplo nós temos aqui que essas vazões que aqui nesse caso estão em metros cúbicos dia nós temos basicamente os parâmetros b e c são constantes para aquele poço e conforme a gente aumenta a vazão então como nós vimos nós temos um decréscimo na eficiência do poço e como eu mencionei a regra usual que se adota é que trabalhe-se com o poço com uma eficiência mínima de 70% para alguns poços isso vai ser muito fácil de fazer poços que vão operar na faixa de 90% gerando uma vazão absolutamente suficiente e em algumas situações essa questão da eficiência do poço ela pode realmente ser bem pior em relação ao coeficiente C que é o coeficiente então de perdas não lineares do poço como eu mencionei o poço ele pode perder eficiência com o tempo pode perder capacidade produtiva enfim ele pode sofrer algum tipo de deterioração e a maneira mais efetiva de nós obtermos esse dado obtermos essa informação quanto a deterioração ou não e ao grau de deterioração do poço é por meio do ensaio escalonado fazendo-se essa análise dos parâmetros de perdas de carga no poço esse autor aqui o Alton ele apresentou um conjunto de critérios sugerindo uma avaliação pela qual em função do valor do parâmetro C nós poderíamos dizer então qual que é o estado em que se encontra o poço então ele avaliou aqui que se o parâmetro C fosse inferior a 1800 aqui o tempo está em segundos então segundo ao quadrado por metro a quinto o poço estaria corretamente projetado e desenvolvido ou seja operando digamos assim dentro de condições consideradas ideais numa faixa mais alta desse parâmetro C o poço apresentaria uma leve deterioração e no caso do parâmetro C ser maior do que 3600 nessas unidades o poço apresentaria um processo adiantado de comatação e aí vem aquilo que eu mencionei no início da utilidade de se realizar esses ensaios periodicamente então se você tem por exemplo um ensaio quando o poço foi instalado onde você tinha um parâmetro C aqui calculado como mil por exemplo cinco anos depois ele está como digamos dois mil dez anos depois ele está como quatro mil quer dizer esse poço ele está claramente perdendo eficiência com o tempo e o fato é que se você chegar numa situação onde esse parâmetro de perda C aqui for muito alto você pode estar num nível em que o poço não é mais passível de recuperação você pode acabar perdendo aquele poço só para dar a título de exemplo nesse exemplo aqui que eu mostrei anteriormente embora as unidades aqui estejam diferentes mas se a gente converter o parâmetro C que aqui está em dias está em dias por metro para segundos por metro segundos ao quadrado por metro a quinta esse parâmetro aqui ele é equivalente a mais ou menos um valor de mil ou seja esse poço ele estaria ok para operar com base nessa classificação então de forma resumida a ideia a ideia dos ensaios de desempenho ou de performance do poço determinar essa relação entre o rebaixamento do poço e a taxa de bombeamento que em outras palavras representa a capacidade específica quanto maior a capacidade específica melhor o poço mais produtivo o poço e a forma que nós temos para fazer esse tipo de análise a mais usual é o ensaio escalonado por meio então desse ensaio escalonado pelos dados que a gente obtém nós podemos distinguir digamos a componente de perda ou a componente do rebaixamento verificado no poço que está relacionado às perdas do aquífero as perdas lineares do aquífero e aquelas que estão relacionadas às perdas não lineares no poço tipicamente os problemas de deterioração do poço eles vão impactar aqui o rebaixamento não linear do poço ou seja o coeficiente C o coeficiente B a gente não espera que ele varie ao longo do tempo exceto talvez em uma situação excepcional onde o aquífero está sendo super explotado alguma coisa nesse sentido mas usualmente o que a gente determina ou usa para fazer essa avaliação do desempenho do poço é principalmente aquele parâmetro C de perda de carga então por meio desses parâmetros a gente extrai a capacidade específica extraímos a eficiência do poço que é dada então pelo rebaixamento no aquífero dividido pelo rebaixamento total e podemos utilizar essas informações para determinar uma taxa de bombeamento apropriada para o poço e lembrando que com a equação do poço nós podemos projetar na verdade o rebaixamento para qualquer nível de vazão que seja utilizado bom para encerrar aqui o nosso webinar de hoje eu vou só mencionar que há outros métodos que podem ser utilizados também para fazer esse tipo de análise e eu gosto sempre de mencionar esse livro que chama análise e avaliação de dados de testes de bombeamento por esses autores aqui Krusman e The Reader que é uma das principais referências que nós temos para toda a parte teórica relacionada a ensaios hidrogeológicos ensaios utilizando poços tanto para análise de eficiência de poços que é o que nós vimos hoje mas também para análise de quantificação dos parâmetros de um sistema aquífero qualquer esse livro ele está disponível para aqueles que tiverem interesse tem um site na web por onde é possível baixar um PDF desse livro eu imagino que não seja algo irregular porque inclusive é um site holandês esses autores são holandeses de todo modo fica aí como uma dica para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar mais no tema Música Música Tchau, tchau.